Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários de hospitais e supermercados. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu fiz um vídeo sobre fundos imobiliários e algumas pessoas falaram Roberto, você está estudando isso há pouco tempo? Eu vou te dar uma dica. Eu acho que o que está bombando mesmo são hospitais e supermercados. Eu achei engraçado a pessoa falar isso. Primeiro porque eu invisto em fundos imobiliários já tem muitos anos e eu acredito que a pessoa não entendeu o meu vídeo. E para quem não viu o vídeo, eu recomendo que você assista, eu explico que as pessoas investem nesses fundos de forma muito superficial, sem entender muito bem quais são os ativos ali por trás daquilo ali. A maioria das pessoas investem em ações dessa forma, fundos, qualquer coisa. O primo deu uma dica, viu um vídeo no YouTube, vai lá e investe. O cara não está estudando aquilo ali profundamente e aí mais uma vez que eu gosto de repetir, ganhar dinheiro é muito difícil, mas perder é muito fácil. Então a gente tem que tomar muito cuidado, o mesmo cuidado que você tem de ter que trabalhar para ganhar dinheiro, você deveria ter para gastar dinheiro. Mas infelizmente não é isso que acontece. Então vamos aqui, vamos lá. A gente tem três tipos de fundo, os mais famosos aí. Que a gente tem de tijolo, que são prédios, edifícios, etc. A gente tem de papel, que são títulos, vamos colocar dessa forma. E a gente tem aí os híbridos, que é uma mistura de tudo. Então, por exemplo, eu estava dando uma olhada agora, nesse certo momento, sobre alguns fundos de hospitais e alguns de supermercados. Supermercados a gente vai ver que eles são um pouco híbridos, tá bom? E de hospitais você já tem aí fundos de hospitais mesmo, né? Que são realmente direcionados para isso. São bem nichados, tá? E aí vamos lá, vamos voltar ao vídeo anterior para você entender o que eu quero dizer na hora que você vai investir no fundo de investimento. E aí isso aqui vai ser uma aula para você, tá? De fundo de investimento, para você entender como que você deve investir e como é que você deve entender sobre hospital e sobre supermercado, principalmente nesse momento. Antes de começar, eu vou estar indicando para você aí um vídeo muito legal do nosso novo canal do YouTube, que eu fiz uma entrevista com um amigo meu que fatura muitos milhões por ano, tá? E ele trabalha com dropshipping. Ficou muito bom o vídeo, vou deixar aqui na descrição. Então vamos lá, gente. Não esquece de assinar o canal, curtir, né? É super importante para a gente. Então vamos lá, vamos começar aqui, pessoal. Os hospitais, você olhando de maneira superficial, você vai pensar assim, cara, está tendo uma pandemia, então os hospitais estão lotando, então obviamente está sendo um grande negócio e por conta disso os fundos imobiliários de hospitais, eles vão subir. Isso é uma visão extremamente superficial do que está acontecendo, tá? Vamos lá, para quem não sabe disso, um número absurdo de clínicas nos Estados Unidos estão falindo, tá? Por que elas estão falindo? Porque as pessoas estão com medo de sair de casa, inclusive pessoas doentes estão com medo de sair de casa, porque elas acham que vão para o hospital, vão se infectar e aí vão morrer, né? Então assim, o fluxo nas clínicas e nos hospitais, eles tiveram uma queda enorme, diferente do que muitas pessoas imaginaram. Vou dar um exemplo. Existe uma empresa aqui em Brasília, que é uma empresa multibilionária, tá? Que se chama Sabin, que é um laboratório, tá? Que é daqui de Brasília, que deve ser uma das famílias mais ricas da cidade, né? Porque realmente é um puta negócio. E aí vamos lá, gente. Teoricamente você vai pensar assim, cara, essa empresa deve estar bombando. Mas pessoal, vamos lá. Essa empresa, vocês acreditam que fazer exame para essa pandemia é o suficiente para bancar essa empresa? Para para pensar, né? Pensando assim de forma, né? Vamos pensar um pouco além do óbvio, tá? Gente, isso é muito pouco dinheiro. Essa empresa, ela tem vários laboratórios, né? Vários pontos comerciais na cidade inteira, acho que tem em outros lugares do Brasil. Que estão sempre lotados, fazendo exames de sangue, fazendo vários exames dessas clínicas. Ou seja, os clientes vêm dessas clínicas que estão vazias e estão quebrando. Ou seja, o fluxo de pessoas dentro dessas lojas comerciais caiu muito, 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 muito. E ainda tem um outro problema. Vamos pensar agora um pouco mais profundo. Vamos imaginar os funcionários dessa empresa, que alguns desses funcionários ficaram doentes. E não podem trabalhar. Vamos pensar que o fluxo dessa empresa caiu, sei lá, 40%, 30% durante esse período. E aí você teve que dar a suspensão desse pessoal. E aí passou os 60 dias, tiveram que voltar a trabalhar, mas o fluxo continua pequeno. Vamos pensar, começa a pensar no que eu estou falando. O tanto de coisa que está acontecendo dentro dos hospitais, dentro das empresas de saúde. E será que elas realmente estão sendo tão lucrativas assim? Ou será que caiu, na verdade, o número de atendimentos, diminuiu o lucro? Ou seja, as pessoas não estão enxergando que estão acontecendo outras coisas. E a pessoa que olha de forma superficial e fala, cara, deve estar bombando, deve estar bombando. O cara não vai no hospital, o cara não entende, não entende médico, não conversa com o médico. Não vai nas clínicas, não sabe o que está realmente acontecendo e aí vai e aposta, está apostando no fundo imobiliário de hospital. E aí você pode falar, cara, Roberto, mas teve alguns fundos que subiram igual o índice da Bovespa. Mas pessoal, cara, não tem avião no céu. A produção industrial caiu de forma absurda. Não tem como, entendeu? Esse índice está falso, não faz sentido nenhum. Como que o mercado pode estar prevendo alguma coisa? Prevendo o que? Você tem bola de cristal? O que vai acontecer com o mundo daqui a dois meses? Sei lá, como é que alguém sabe disso? Ninguém sabe. Isso é pura especulação, pessoal. Então tomem muito cuidado. Agora vamos para a parte aqui de novo de saúde, tá? Para a gente finalizar a saúde e entrar em supermercado. Vamos colocar farmácia. Farmácia. A farmácia é muito parecida com o supermercado, vocês vão ver. A farmácia, a princípio, né? Cara, pô, vai bombar a farmácia e vai bombar mesmo, né? Eu conheço donos de farmácia que falaram que o faturamento dobrou, triplicou no começo da pandemia. E aí, cara, eu vou aproveitar e já falando do supermercado, já vou lá. Roberto, meu nome é Roberto Pantotti, sendo investidor anarquista, vou estar te convidando, tá bom? Para estar conhecendo a nossa escola de investimentos. Vou colocar aqui na descrição para você dar uma olhadinha, tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá. Farmácia e supermercado. Aconteceu a mesma coisa, para você entender o que eu estou falando. Isso tem tudo a ver com os fundos imobiliários. Aí eu aposto que vocês devem assistir vídeo no YouTube, que aparecem uns caras fazendo uma análise, ele faz uma conta no papel. Gente, não viaja. Esse positivismo, essa econometria, gente, isso é o maior papo furado do mundo, tá? Isso aí é bola de cristal. Vamos olhar o mundo real, vamos ver o que está acontecendo no seu dia a dia. É isso que dá dinheiro e é isso que funciona, tá? Então vamos lá. O supermercado e a farmácia, todo mundo foi lá comprar remédio, né? Para fazer estoque. Estoque de comida, estoque de tudo, né? Que não faz o menor sentido, tá? E inclusive, vamos entrar aqui também, inclusive na teologia aqui, para vocês entenderem, tá? As pessoas acham, né? Que o mundo vai acabar. Vamos colocar dessa forma. E aí eu vou ter, eu vou fazer um estoque de comida por seis meses. Meu amigo, eu estudei sobrevivencialismo, né? Durante alguns meses aí. Gente, se o mundo acabar, gente, não viaja. Você vai morrer. Eu vou morrer. Não tenho o que fazer, tá? Se tiver um apocalipse, se tiver uma guerra nuclear, não tem como sobreviver, gente. É impossível. Não adianta você ter seis meses de estoque de comida na sua casa. Vai entrar um cara muito mais armado do que você, ter muito mais experiência em combate do que você e vai roubar a sua comida. Então assim, isso é uma perda de tempo, isso é uma idiotice. Mas legal, a galera foi lá no supermercado, comprou três meses de comida e comprou três meses de remédio. O que que vai acontecer? Depois que passou três meses, as pessoas não vão mais comprar na farmácia e não vão mais comprar no supermercado. E é isso que tá acontecendo agora, pra quem não sabe, tá? As coisas estão subindo de preço. Porque tá diminuindo o consumo, né? Tá diminuindo por qual motivo? Primeiro, muita gente desempregada, né? Muita gente tá sem salário, tá sem ganhar dinheiro. Muita gente com medo, né? Ou seja, economizando dinheiro com medo do que vai acontecer no futuro. Que ainda é algo imprevisível. Ninguém sabe o que vai acontecer com a economia. A gente sabe, a gente tá no meio do problema, mas a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente ainda não teve a consequência do que foi feito. Todas as burradas políticas que foram feitas, né? Então as pessoas estão com medo de gastar. Elas já estão com estoque de comida ou estoque de remédio. Então a gente vai começar a ver uma consequência disso. A gente vai começar a enxergar, né? Que esse consumo, ele vai diminuir. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Ou vai se estabilizar, né? O supermercado, ou vai se estabilizar os hospitais. Desculpa, os hospitais. As farmácias. Ou então elas podem, inclusive, começar a ter prejuízo. Né? Porque as pessoas não têm dinheiro. As pessoas estão consumindo menos. As pessoas já têm estoque. Vocês estão entendendo? Então, assim, essa é a análise correta para você fazer, né? Então se você acha assim, cara, Roberto, o que está bombando são os hospitais? O que está bombando são os farmácias e o supermercado? Cara, será que você realmente analisou isso? Será que você realmente está enxergando o que está realmente acontecendo dentro da economia? A gente tem que observar isso, esses detalhes, né? E aí eu vou dar um exemplo de um amigo meu que ganhou muita grana com a Localiza. Por qual motivo? Porque ele sacou, né, que o pessoal começou, né? Porque começou a ter várias burocracias e regras, que os carros tinham que ser novos. E aí o pessoal começou a alugar carros para oferecer como Uber. E aí a Localiza teve uma explosão, né, no crescimento por conta disso. Quem enxergou isso ganhou muito dinheiro, né? E aí teve a sardinha que entrou depois e começou a subir. Legal. Mas são essas análises que vão te dar resultado financeiro. Então assim, vamos pensar melhor, né? Não vamos ver as coisas de maneira superficial. Vamos olhar tudo mais profundo dentro da economia, dentro do seu dia a dia. Eu tenho certeza que você vai investir de uma maneira muito melhor e mais inteligente. É isso aí, até mais.